reviravolta que deixou os jagunços do Xandoca sem pé e sem cabeça. Também vamos falar sobre o Xandoca. Ele é um pau-mandado ou ele é o poderoso chefão? Vá no comentário, diz pra mim. Você acha que o Xandoca é um tremendo de um pau-mandado? Ou você acha que o Xandoca é o chefão? Vá lá no comentário, diz isso pra mim. Vamos falar um pouco sobre isso também. E também vamos falar o quê? Isso aqui é uma notícia um pouquinho mais velha. Mas honestamente com você, eu perdi essa informação. Eu sabia que o Lula, quando ele vai escolher os seus ministros, ele não usa o currículo da pessoa. Ele usa a ficha criminal. Ou seja, o cara que tem mais crimes, ele é mais qualificado. Quanto mais bandido, é preferencial no Lula. Então eu vi aqui, cara, a ficha criminal do ministro é do Lula. É inacreditável como que o Lula não surpreende ninguém. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. E vamos falar desses três tópicos pra você entender esse jogo. Começando, você entende que o Marcelo Van Raten, ele tá sendo perseguido. Por que ele tá sendo perseguido? Porque ele, na sua função de deputado, lá no Congresso, ele falou que o tal desse delegado aí, que é o meu xará, infelizmente, ele cometeu crimes e, por causa da incompetência dele, o filho Matin ficou preso por quase seis meses. Então essa foi a crítica, que houve fraude, houve irregularidade, houve tudo isso. Então isso são fatos incontestáveis. E aí começou essa perseguição. Eles querem intimidar, certamente, e também intimar o Marcelo Van Raten. E aí o que acontece? Quando todos estavam pensando que nada iria acontecer, surgiu o nosso querido senador. que aí o senador fez algo inusitado. Olha o que o senador acabou de fazer contra o Jangunço. Olha isso. Meus amigos, ingressei com uma representação junto ao Ministério Público Federal para que seja apurada de forma criteriosa a conduta do delegado da Polícia Federal, o senhor Fábio Alvarez Schor. Nós fomos surpreendidos com a notícia de que o eminente deputado Marcelo Van Raten estava sendo objeto de um inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal, provocado pela Polícia Federal, que por sua vez internamente foi provocada pelo senhor Fábio, delegado de polícia, por palavras que Marcelo Van Raten proferiu na tribuna da Câmara, onde ele questiona o documento que embasou a prisão de Filipe Martins, que foi produzido por esse delegado. E encontrou nas palavras dele indícios de que o senhor Filipe Martins haveria viajado para os Estados Unidos, e isso ensejaria a possibilidade de fuga no inquérito em que ele fazia parte. Ora, em função da informação deste delegado, uma informação falsa, o senhor Filipe Martins passou quase seis meses preso. Virou um padrão o Supremo Tribunal Federal achar que a inviolabilidade do mandato é relativa. Aquele que deu causa a essa agressão ao que tem de mais sagrado no cidadão, que é a perda da liberdade por um motivo falso, este sim deveria estar sendo investigado. Então, para repor a ordem natural das coisas, colocar os pingos nos is, acreditando na justiça, nós estamos fazendo esse requerimento de investigação para que se apure esse possível ilícito feito pelo delegado Fábio Alvarez Schorr, da Polícia Federal, e não para calar um parlamentar no livre exercício do seu mandato. Sensacional. Ou seja, o que aconteceu? Conforme esse delegado, o jagunço aí do Shandoka, ele vai para cima do Van Hatten, então o que acontece? O senador vai para cima dele. Você está investigando um deputado na tribuna? Pelo que ele falou na tribuna? Você está indiciando esse deputado? Você está intimidando esse deputado? Você quer calar esse deputado? Então nós iremos investigar você. Agora você será investigado, porque isso que você está fazendo é crime. Isso é crime. A Constituição... Como é que o cara está ali, no local de fala, e você não deixar que ele fale? Porque, pessoal, não é nada... Eu sei que o Brasil vive baixo uma censura, mas censurar um deputado na tribuna... Aí, meu amigo, nem na China eles fazem isso mais. Nem na China. Então é a burrice misturada com o comunismo. É mais ou menos isso. Então, ótimo trabalho aí do Rogério Marinho, fazendo um trabalho sensacional. Precisamos botar os pingos nos is. Precisamos investigar os jagunços para que eles entendam o que está acontecendo. E aqui, a nossa outra pauta é... O Alexandre de Moraes, ele é ou não é um pau-mandado? Eu não sei quem é essa senhora, mas ela foi super coerente, e quando a pessoa é coerente, não importa que ela seja, a gente mostra no nosso canal. Olha só isso aqui, e diz para mim se ela não está dizendo toda a verdade. E eu nem acho que o Alexandre de Moraes é o mandante, eu acho que ele é o obediente. Eu acho que tem gente muito mais poderosa, uma Suprema Corte, que publica no seu site o logo e a plataforma do Fórum Econômico Mundial, a gente já sabe ali a quem eles servem. Qual é a tua suposição? Que o Alexandre de Moraes tem um chefe? Eu acho que, claro, que eles obedecem. O que uma Suprema Corte está fazendo abrindo mão da soberania nacional, falando que eles seguem não é nem as Nações Unidas, é o Fórum Econômico Mundial. Isso é obsceno. É impensável que isso aconteça num país que não seja um esgoto. É ridículo. Isso é coisa de paisé. Aí tu vê o Lula sentado lá com o Bill Gates falando e acabamos com a pobreza ainda mentindo e o cara lá, que saco do que esse cara. É uma pantomima o que a gente está vendo. Agora, se a Corte faz isso, então pra mim já está claro ali, eles já estão até admitindo. Nós obedecemos um governo. Nós obedecemos um sistema. Eu tenho que concordar com ela. Ele é apenas um pau mandado. Ele é um jagunço do sistema. O sistema manda e ele obedece. Por isso que muitas pessoas acreditam que a hora dele está chegando. Por quê? Porque o sistema usa, abusa e depois joga fora. Então, o sistema já tirou proveito das ações do Alexandre de Moraes. Ele já fez o que o sistema gostaria que ele fizesse. Então, agora, qual o propósito do Moraes para o sistema? Muitas pessoas analisam que o Moraes está ficando caro. Se o Trump ganhar nos Estados Unidos, então ele vai ficar muito mais caro ainda. O Eduardo Bolsonaro está vindo aqui para os Estados Unidos para agilizar essa situação aqui, onde querem passar duas leis aqui. Essas leis vão diretamente para cima dos togados e amigos. E isso vai deixar o Alexandre de Moraes muito caro para o sistema. E isso pode ser a sua queda. A gente precisa ter... Ninguém vai cair da noite para o dia. Mas são esses pequenos passos que a gente vai agregando aí e pode fazer com que haja uma grande queda desses togados. Eu acredito que está tudo indo para essa direção. Às vezes, você vê o tombo do Lula, uma coisa muito estranha, o tombo cortando a unha, caiu para trás. Aí aparece em foto, mas parece que é uma foto antiga. Não mostra nenhum tipo de cicatriz. O médico diz que é um derrame, mas um derrame bonzinho. Quer dizer, só tem aquela história mal contada que ninguém consegue entender. Eu falei para você que essa história mal contada aí está levando uma coisa. Eu tenho até uma matéria que eu quero ler hoje às 15 horas para você sobre o Estadão dizendo que o efeito Biden... Eu venho falando para você do efeito Biden há algum tempo. O que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil. Ou o Lula vai sair e vai dar o espaço para o Alckmin ou provavelmente o sistema vai tirar o Lula da jogada e botar o Alckmin. Como fizeram aqui com o Biden. Deram uma rasteira no Biden e colocaram a camala. O Biden não quis sair. Saiu à força. Então, eu acho que é interessante, eu concordo com ela, realmente são vários sinais, são várias coisas que mostram claramente que ele é um jagunço. Ele é um pau mandado. Vamos agora ao Lula. O Lula, ele mandou... O cara saiu, o... Como é que é o nome dele? O Taradão, né? O Taradão saiu e entrou uma outra. Só que essa outra, eu acho... Isso aqui é a minha opinião, tá, pessoal? Eu acho que o Lula chamou várias pessoas que queriam se candidatar para essa posição de ministério e eles trouxeram cada um com a sua ficha criminal maior. E o negócio era quem tiver a maior ficha criminal, ele passa a ser o ministro. E, cara, batata, ela ganhou. Eu nem sei o nome dela, nem quero saber o nome dela. Mas ela tinha a ficha criminal maior do que todos eles que estavam presentes. Então, ela ganhou. Olha só esse vídeo aqui e veja a ficha dela. Essa é a ficha da nova ministra dos Direitos Humanos. Ficha de bandido. Isso é ficha de bandido. Foi noticiado, caros colegas, que ela teria apenas um envolvimento de 6,5 milhões em desvios de uniformes escolares. Além de ser bandida, ainda rouba de criança. Essa é a nova ministra do Lula. Mas aqui eu estava me debruçando sobre essa linda ficha de quatro páginas da nova ministra que todo advogado pode consultar. Lá é só colocar a Macaé Varisto que vocês vão achar. Puxa o CPF, tudo certinho. Várias ações do Ministério Público, presidente, pedindo ressarcimento. Tem rolo com uniforme escolar. Tem rolo em compra de classe que a gente chama lá no Rio Grande do Sul, que é onde as crianças estudam. Tem rolo e um monte de coisa. Tem mandado de segurança para devolver recursos. É um absurdo. Isso é o novo Ministério de Lula. Então você, brasileiro, que trabalha, saiba que a nova ministra dos Direitos Humanos que entrou no lugar do taradão aqui da Esplanada dos Ministérios, agora a gente tem alguém que responde uma longa ficha criminal. Esse é o Brasil do PT, onde o pré-requisito para ser ministro aparentemente é ou ser malucão sexual ou ter uma longa ficha criminal. Aqui você vê que ele faz uma correção, você vê que ele coloca aqui, ficha de processo civis de natureza administrativa. Então não eram fichas de processos criminais, eram processos civis de natureza administrativa. Ou seja, são fichas sujas, fichas sujas ali de problemas administrativos, etc e tal, mas ele faz uma correção. Então, pessoal, a gente vê que o negócio não está nada bem para o lado do Lula. Mais uma vez, o Lula continua sendo Lula, ele escolhe as pessoas pela ficha. Enquanto mais suja, eles vão escolher essas pessoas. Então o negócio é complexo demais. A gente tem que rir para não chorar. Por que a gente vai fazer? Só tem bandido. É o Ali Baba e os 40 ladrões, a gente vai fazer o quê? O que a gente pode fazer se não rir? É muito triste. Mas a direita está melhorando, o Brasil está endireitando, vai levar um pouco de tempo ainda, mas nós temos que torcer para o presidente Donald Trump ganhar aqui nos Estados Unidos. Lembrando a você que todos os dias aqui no nosso canal, às quatro horas da tarde, nós temos lives de estudos, de aprendizados sobre a política americana. Todos os dias, cara. A gente está tendo uma aula. Então venha participar para você entender, porque no dia cinco, meu amigo, a gente vai estar roendo unhas aqui, porque vai ser uma eleição muito complicada. Vamos, cara, meu Deus do céu, a gente vai estar muito estressado, mas nós estaremos ao vivo junto com vocês assistindo diretamente aqui dos Estados Unidos para mostrar o que está acontecendo, quais os ambientes. O dia todo vai ser o dia de loucura, mas vai ser legal. Então Deus abençoe todos vocês, tem um dia maravilhoso. não esqueça que às 15 horas nós temos a live lá no canal do Fábio Tom e às 16 horas canal nesse nosso mesmo canal do Vida Gringa aonde nós falamos de Estados Unidos. Estão faltando agora, agora são 12 dias, está faltando 12 o dia, 12 ou 13? A gente nunca fala 13, então vai ser 12, tá? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.